Música Eu creio essa noite em nome de Jesus que o seu lar vai ser alvo do milagre de Deus E quem sabe você esteja aqui esta noite dizendo realmente Mongean O meu lar esta noite precisa urgentemente ser alvo do milagre de Deus Um lar que tem um marido morto precisa de milagre São Lázaros que estão dentro dos lares que não conseguem reagir ao amor Ao afeto, à devoção, ao estímulo, ao carinho, ao respeito, à admiração Um lar que tem uma esposa que mata o marido precisa de um milagre E como é que uma mulher mata um marido? Quando ela é ingrata Quando ela é insubmissa Eu não estou falando o capacho de homem Mas ser submissa para glorificar a Cristo Ela não sabe ser isso E um lar que tem filhos escravizados, reféns, precisa de um milagre Filhos reféns do crime Reféns das drogas e dos vícios E reféns da prostituição Mas você precisa crer, meu irmão e minha irmã Que o teu filho não foi gerado para ir para o inferno Enquanto tem boca no poe e joelho no chão Ore, porque Deus vai honrar a tua oração E vai guardar o teu filho e a tua filha Em nome de Jesus Você precisa ser capaz de admitir a realidade que está acontecendo dentro do teu lar Para de ouvir a voz do maligno Comece a ouvir a voz de Deus Não deixa o diabo impregnar a tua mente de derrotismo Fatalismo, negativismo Peça para Deus te dar uma mente de Cristo A mente de Cristo é uma mente positiva Ele consegue ver o milagre acontecendo em cima de coisa que não existe Acredite que a mesma coisa vai acontecer no teu lar Acredite que tem anjos de Deus com a espada desembanhada Entrando no teu lar agora e repreendendo todos os demônios Todos os males Lás do passareiro Seta no túnel Desfazendo o que tem que ser desfeito E operando um grande milagre lá em nome de Jesus Acredite nas promessas proféticas de Deus para a sua vida O milagre de Deus vai chegar na sua casa hoje Em nome de Jesus